A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo inaugura nesta terça-feira o Centro de Tecnologia e Inclusão do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. A repórter Laís Duarte tem mais informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, todo esse espaço que hoje é ocupado pelo centro já foi uma antiga FEBEM. Hoje são 30 salas destinadas à inclusão da pessoa com deficiência. Tem até teatro, viu? A capacidade de atendimento é de 500 pessoas por dia. Essa sala aqui, especificamente, é a oficina de manutenção de cadeiras de roda. Tanto as pessoas portadoras de necessidades especiais, quanto qualquer outra pessoa podem participar dessa oficina para fazer reparos rápidos, pequenos consertos nas cadeiras de roda que são tão necessários no dia a dia das pessoas portadoras de deficiência. Eu vou começar agora com o Linamara Rizio Batistella, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretária, boa tarde. Esse é um espaço, o centro todo, para promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade? Exatamente, no mercado de trabalho, na educação, nas atividades culturais, de lazer, entretenimento e no esporte. É um centro que integra todo o conhecimento que se tem na área da deficiência em produtos, em serviços, voltados especificamente aos profissionais que trabalham em qualquer área de atendimento à pessoa com deficiência e à própria pessoa com deficiência. Eles vão aprender até como se portar, como se apresentar em uma entrevista de trabalho? Exatamente, porque imagem hoje é fundamental. Nós temos um laboratório de imagem onde ele vai aprender o cuidado com o cabelo, com a roupa, que tipo de vestuário ele deve escolher para cada ocasião? A ideia do com que roupa eu vou, aqui cabe muito bem. E, naturalmente, entendendo a cadeira como uma parte integrante do corpo. Então, a cadeira vai ser também um objeto de customização, de manutenção e de cuidados para a aparência. Ok, muito obrigada pela participação. Olha, tem até um curso para alfabetizar em Libra as pessoas que podem ser deficientes ou não. Esses cursos já têm inscrições abertas e eles começam a partir de janeiro. Alda, com você. Obrigado, Laís, pelas informações. Gabriela.